Para controlar uma sociedade, você precisa dominar pontos cruciais dela, a religião, a ciência, a cultura e a economia. Eles são demônios de uma dimensão diferente, eles conquistaram diferentes sociedades, eles são os reis do multiverso, eles são os DDD. Os demônios da dimensão diferente agem como uma grande empresa, divididos entre cargos executivos e operacionais. Aqueles com cargos inferiores são conhecidos apenas como DDD, eles são os responsáveis por preparar os mundos para seus mestres. Eles também são responsáveis pela manutenção desses mundos, ensinando sobre ciência, religião, agricultura, enfim, todos os elementos essenciais para uma sociedade. Primeiro vamos falar daqueles que influenciam as crenças dos seres pelos mundos. DDD Baphomet, inspirado em Baphomet, deus pagão da fertilidade, associado à força criativa da reprodução e à sabedoria. Durante a inquisição dos cavaleiros templares no início do século XIV, ele passou a ser considerado ídolo satânico e hoje é símbolo do ocultismo. Lilith foi criada junto de Adão. Ela não aceitava ser submissa ao primeiro homem e rejeitou o paraíso de Deus, abraçando as sombras e se tornando a primeira e mais poderosa demônio feminina. Pandora, a primeira mulher que existiu. Criada por Heféstos e Atena, ela recebeu qualidades de todos os deuses do Olimpo e foi a responsável por abrir a caixa de Pandora, liberando todos os pecados pelo mundo. Vais Tifon, inspirado em Tifon, um gigante da mitologia grega, é filho de Gaia e Tártaro. Cerberus, na mitologia, Cerberus, o cão de Hades, é um monstro que guarda os portões do submundo para evitar que os mortos saiam de lá. Proud Cavalier, um cavaleiro. São guerreiros nobres que lutam em nome de algo maior. São chamados assim, pois preferem lutar sobre seus cavalos. Proud Ogre, o ogro, faz contraparte aos cavaleiros, mostrando guerreiros selvagens que lutam por si mesmos. Lâmia, foi uma bela rainha da Líbia, se tornou famosa por comer crianças. Nighthole, o cão do inferno, aparece em várias mitologias e folclores. Hortoros, na mitologia grega, é um cão de duas cabeças rival de Hércules, esse que foi morto pelo herói. Agora vamos conhecer os Didi que influenciam na ciência. Didi, Savant Corpênicos, inspirado em Nicolaus Corpênicos. Um matemático, astrônomo, médico, tradutor, historiador, governador e economista. Savant Galilei, baseado em Galileu Galilei, um dos símbolos da revolução científica no século XVII, contribuiu principalmente com descobertas na área da astronomia. Thomas, baseado em Thomas Edison, um inventor que criou coisas que fazem parte das nossas vidas cotidianas, como a câmera de cinema e a lâmpada. Kepler, inspirado em Johannes Kepler, foi um matemático, astrônomo e astrólogo conhecido por suas leis sobre movimentos dos planetas. Nikola, baseado em Nikola Tesla, foi um inventor mecânico, engenheiro e físico conhecido pelas suas contribuições no sistema moderno de distribuição de energia elétrica. Newton, inspirado em Sir Isaac Newton, foi um matemático, astrônomo e físico que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes da história. Esses seres poderosos e geniais representam seres importantes da história do multiverso. No entanto, eles são apenas há séculas de reis demoníacos. Eles conquistaram muitos universos e dominaram a maioria das invocações. Esses que são lembrados na profecia dos fins dos tempos. Talvez, no fim do mundo, eles estejam lá para observar a nossa queda. Conheça agora os D.D.D.D. O primeiro deles é D.D.D. Supreme King Kaiser. Representa todos os kaiseres, ou seja, todos os imperadores que existem ou já existiram. Super Sight King Zero Maxwell, inspirado em James Clerk Maxwell, é mais conhecido por ter dado forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade, magnetismo e a ótica. Maxwell demonstrou que os campos elétricos e magnéticos se propagam com a velocidade da luz. Rebel King Leônidas, baseado em Leônidas de Esparta, comandou 300 soldados espartanos que conseguiram repelir os ataques iniciais do gigantesco exército persa. Dragon King Pendragon simboliza Uder Pendragon, ou Rei Uder, ou se preferir Rei Uder da Sub-Romana Grã-Bretanha. Também pai do lendário Rei Arthur, esse que foi o centro dos romances épicos medievais. Destined King Zaron Leplass, baseado em Pierre Simon Marquês de Leplass, foi de grande importância para o desenvolvimento da matemática. Dragon Bane King Beowulf, inspirado em Beowulf, herói de um poema épico que teve façanhas inimagináveis, como nadar por sete dias seguidos e matar um dragão. Cursed King Siegfried, baseado no herói lendário nórdico Siegfried, personagem central da saga de Volsunga, o maior poema épico da mitologia nórdica. Dudao King Kali Yuga, Kali Yuga é o deus que representa os conflitos e a discórdia. Flame King Gengis e Flame Emperor Executive Gengis representam Gengis Khan. Foi o grande Khan e fundador do Império Mongol, que se tornou o maior império da história. Gust King Alexander e Gust Emperor Executive Alexander representam Alexandre o Grande, que aos 30 anos criou um dos maiores impérios do mundo antigo, considerado um dos maiores comandantes militares de toda a história. King Tell, inspirado em William Tell, conhecido como o melhor atirador da Áustria, que se recusava a se curvar ao Imperador. Como castigo, ele amarrou o filho de William e disse que o atirador tinha que matá-lo, a menos que ele provasse que era um grande atirador, acertando a pequena maçã na cabeça da criança. E ele acertou. Oracle King Dark, baseado em Joana Dark, considerada heroína da França pelo seu papel na Guerra dos Cem Anos. King Darius representa Darius o Grande, rei do Império Persa no seu auge, quando seu reino se estendia por grande parte da Ásia até a costa do Mar Negro. Wave King Caesar, Wave Emperor Executive Caesar e o incrível Wave Oblivion King Caesar Ragnarok representam Gaio Júlio César, aquele que pode ser considerado o maior imperador romano. Além disso, Oblivion King Caesar Ragnarok, junto com Oblivion King Apias Ragnarok, representam o evento do fim do mundo nórdico. Ragnarok, uma série de eventos que resultará no fim dos deuses e da humanidade, restando apenas um casal de humanos que recomeçarão a história. Chaos King Apocalipse, um apocalipse em contexto religioso é a revelação de algo escondido, como segredos celestes que podem mudar o sentido da vida e a realidade terrena. Os líderes desse grupo de reis são conhecidos como Super Doom Kings, eles que representam seres conhecidos do multiverso de Yu-Gi-Oh! Super Doom King Purplish Armageddon representa Zork e Night's Road. Super Doom King Bright Armageddon representa Z-1. E Super Doom King Darkness Armageddon representa Dawn Tosand e o emblema Baryan. O Armageddon, de acordo com o livro de Apocalipse, é onde os exércitos se encontrarão para a batalha do fim dos tempos, onde vão ser separados os bons dos maus. A palavra Armageddon representa o fim do mundo em todas as culturas. No fim do mundo, os reis estarão lá. Você está preparado? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei para ajudar o canal, compartilhe com seus amigos e se ainda não é inscrito, inscreva-se. Obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.